Mal o governo anunciou o Drex, a nova moeda digital do Brasil, já começou a ter muita polêmica, muitas divisões, muitas opiniões e já aviso, dependendo da sua opinião política, da sua orientação ideológica, dependendo se você é adepto de teorias da conspiração ou não, ou se você gosta de criptomoedas ou não, você pode entender uma coisa ou outra desse vídeo aqui, porque eu vou trazer os prós e os contras e eu vou trazer também a minha opinião sobre o Drex, o que eu já entendi dele, vamos lá? E aí pessoal inteligente, tudo bem? Meu nome é Luciano Fernandes e aqui nesse canal eu ensino sobre inteligência financeira, cuidado com dinheiro e investimentos, como tratar melhor do dinheiro, cuidar melhor dele para chegar à liberdade, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal, e liberdade é uma palavra importante nesse vídeo aqui, fica até o final que você vai entender. Bom, vamos lá, Drex, a nova moeda digital do Brasil, anunciada essa semana pelo governo através do Banco Central e vai ser colocada em prática a partir de 2024. Drex, o que significa esse nome? Drex significa D de digital, R de real, E de eletrônico e X de inovação, assim como tinha o X no final do Pix ali. Bom, tá aí a logo pra você, tem as cores ali, tem as flechinhas de azul pra verde, que significa uma transação concluída, tem aquela frescura ali de buy, né, buy Banco Central, não sei por que isso daí, mas enfim, nós estamos no Brasil, coloca por, né, ou pelo Banco Central, mas enfim. Tá, e o que significa isso? Deixa eu explicar pra você. Você conhece as criptomoedas, que já estão no mercado aí há vários anos, né, eu aqui no meu canal não falo muito de criptomoedas, eu não sou adepto delas, você já vai entender por quê. E são moedas digitais descentralizadas, presta atenção nessa palavra, são moedas digitais descentralizadas. O que significa isso? Que nenhum governo tem o controle. O que significa que eu posso fazer uma transação com uma pessoa no outro lado do mundo, passando uma criptomoeda pra ela, ela me passa o bem que eu tô comprando, a transação é feita e tudo ok, sem participação de governo nenhum, de estado nenhum, de presidente de economia nenhuma. Esse ponto eu gosto, esse ponto é positivo, esse ponto me atrai. Qual o ponto que não me atrai nas criptomoedas, nunca me atraiu até hoje? Que é especulativo, ou seja, deixa você entender, ó, essas moedas, as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e todas as outras, elas são criadas por pessoas, pessoas físicas, pessoas particulares que criam uma moeda e começam a fazer as pessoas acreditarem nessa moeda, conforme mais transações são feitas, mais as pessoas passam a levar fé na moeda e ela passa a ter um valor. Só que esse valor, ele é um valor especulativo, quanto mais pessoas usam ela, mais ela sobe, quanto mais negociações são feitas, mais ela sobe, quanto mais ela vai sendo esquecida, mais ela desce e não tem lastro nenhum, não há nada por trás disso. Uma ação, por exemplo, na Bolsa de Valores tem uma empresa por trás, um fundo imobiliário tem uma empresa por trás, um conglomerado imobiliário. Já as criptomoedas não tem nada, então é esse ponto que eu não gosto, da especulação e de não ter lastro. Tá, Luciano, e por que você tá explicando a criptomoeda? Por quê? O Drex, ele é basicamente uma criptomoeda, só que oficial, centralizada, lançada por um governo, por uma economia, por um país. Isso não é uma prerrogativa só do Brasil, neste momento, vários países do mundo estão lançando as suas moedas digitais oficiais. Então o governo tá no papel dele de dizer, olha, é pra facilitar, é pra inovar, é pra gente não ficar preso no passado, é pra ter mais segurança nas transações, já vou explicar sobre isso. Só que tem uma questão por trás, que é isso que eu quero que você fique até o final do vídeo pra você entender, que tem a ver com a liberdade, tá? E todas essas criptomoedas, centralizadas ou não, elas têm que ser transacionadas através de uma blockchain, que é onde são registradas todas as informações, tudo o que acontece, todas as transações são registradas numa blockchain. E como moeda digital, o Drex também tem uma blockchain. Nesse caso, uma blockchain terceirizada, uma empresa chamada Hyperledger, que tem até um novo mercado sobre isso, uma empresa que fornece blockchain pra ser feitas essas moedas digitais, ok? Então terá isso uma blockchain, toda e qualquer transação vai ser registrada ali. Isso traz pontos positivos e pontos negativos. Vamos então aos pontos positivos. O que a gente tem sobre isso? Bom, eu sou uma pessoa que prezo pela integridade, é o maior valor da minha empresa, honestidade. Então assim, eu não devo nada para ninguém, eu não faço transações desonestas, então eu não tenho o que esconder do governo. Então, toda e qualquer transação que eu faça está ali registrada e tá tudo certo, eu não faço nada por baixo dos panos. Para quem faz, o Drex é um problema, assim como o Pix já era. O Drex é um problema porque tudo fica registrado, e neste caso, como é centralizado, o governo vai saber de toda e qualquer transação. financeira que foi feita. Como eu falei, por um lado é bom, por outro lado não é. Há quase três anos eu fiz um vídeo falando sobre o Pix quando ele foi lançado. Foi o vídeo que mais teve visualizações até hoje no meu canal, deu um bafafá danado, eu vou deixar aqui pra você. Teve gente me xingando, por quê? Porque eu disse que eu não tinha nada a dever, que por mim tudo bem, que eu entendi a teoria da conspiração e do controle, mas que tinha o ponto positivo, assim como eu estou falando agora. Como eu não devo nada pra ninguém, não tem problema o governo saber das minhas transações, eu não sonego. Agora, então, o Drex tem esse ponto positivo, vai diminuir sonegação, vai diminuir lavagem de dinheiro, vai diminuir transações desonestas, porque tudo vai ficar registrado na blockchain, toda e qualquer transação. Você vai comprar um chocolate ali no barzinho da esquina, vai ficar aquilo ali registrado se for feito com o Drex. Tá legal? Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a tokenização dos ativos. O que significa isso? Que hoje tudo vai ficar tokenizado, bens materiais, inclusive. E você vai poder comprar esses bens materiais através de contratos inteligentes. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui. Hoje você vai comprar um carro de uma pessoa particular, um carro usado. E aí você tem sempre aquela coisa, né? Poxa, quando é que eu transfiro o dinheiro? Quando o cara me passar o dinheiro pro meu nome, a gente vai junto no cartório? Eu sempre fiz assim. Vamos junto no cartório, o cara faz a transferência ali na hora, eu assino o documento único de transferência do veículo, o DUT, e tá tudo certo. Mas eu tenho que ir pessoalmente, tem aquela questão. Agora, a questão da tokenização dos ativos vai ser assim, ó. No momento que eu transfiro o dinheiro, automaticamente o carro já vai pro meu nome. Porque o carro vai estar tokenizado, ele passa pra meu direito na hora que entra o dinheiro pra outra pessoa. E isso é bom pra carros? Imagina pra imóveis, que tem toda a burocracia de cartório, de impostos, de advogado. Então, nesse ponto, é muito bom. Tá legal? Então, esses dois pontos são bons. Diminuir a corrupção e a roubalheira, e também diminuir a burocracia e a insegurança na hora de comprar bens materiais ou qualquer outra coisa que você queira. E antes de falar dos pontos negativos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Pensa bem, se é algo direto pra você comprar um bem, se é algo que não tem nenhum outro intermediário, quantas empresas será que vão quebrar com esse negócio? Pensa aí. Será que não vai quebrar as maquininhas de cartão? Ou você compra uma coisa no cartão de crédito? Tem uma intermediária ali, tem uma adquirente ali, tem alguém que te cobra uma taxa por isso, e depois não vai ter. Será que vão quebrar as empresas de cartão de crédito? Será que vão quebrar os cartórios nessa questão de transações? Será que vão quebrar os bancos? Bom, num primeiro momento a gente tem que o DREX vai ser intermediado pelos bancos. E isso já responde uma outra questão. Vai ter custo ou não vai ter custo, Luciano? Ora, no Brasil, em se tratando de Brasil e os grandes bancos, óbvio que vai ter custo. Minha opinião é que vai ter custo. Porque é centralizado e vai ser cedido aos bancos. Caso você não saiba, tem um acordinho sempre bem legal aí, um conchavo entre as instituições financeiras e o governo. Qualquer governo. Então, são grandes bancos no Brasil, instituições muito poderosas, que sempre tem que ir ali, uma mão lavar a outra, ganha o seu dinheirinho. Então, acho que vai ter cobrança sim, tá bem? Então, tem essa questão aí para nós pensarmos desses pontos que eu trouxe até agora só dos positivos. Será que não vai quebrar um monte de empresa aí? Agora, o ponto negativo, aqui no final do vídeo, como eu falei. O ponto negativo, gente, é o controle. É o controle. O controle é bom e o controle é ruim. É como eu sempre digo, você quer segurança ou você quer liberdade? Por exemplo, eu moro num condomínio fechado. Um condomínio fechado, eu tenho muito mais segurança. Esse condomínio aqui é muito seguro. Só que também eu tenho mais restrição à minha liberdade. Eu tenho menos liberdade. Tem coisas que eu não posso fazer em determinados horários. Eu fico mais restrito. Então, quanto mais segurança eu tenho, pode ser que eu tenha menos liberdade. Então, a gente tá buscando mais segurança nas transações? Eu não vou ter a liberdade. Inclusive, de coisas boas que eu quisesse. Os maus não vão gostar de ser tudo as claras. Mas a questão é o controle aqui. A questão é que, daqui a um tempo, se estivermos só com o Drex e o dinheiro físico está sumindo, quer você queira, quer não, quando nós estivermos só com o Drex, você não vai poder fazer nada que o governo não saiba nada mesmo. E aqui que eu falei que entra a questão política. E aqui, tanto faz o que você pensa. Mas se em algum momento, esse país caminhar pra uma ditadura, seja de direita, seja de esquerda, se caminhar pra uma ditadura onde o governo controla, a ditadura é isso, onde o governo controla não só opiniões, como dinheiro também, vai ser impossível, por exemplo, você sair do país, fugir, como acontece nas outras ditaduras. No passado sempre aconteceu. Ah, eu ainda posso fugir do país. Você não vai poder. Por quê? Porque você não vai conseguir imobilizar o seu dinheiro. Porque vai estar sob o controle do governo. Se todas as transações forem feitas na moeda digital e tudo estiver registrado lá, você não consegue movimentar nada. Você não consegue tirar daqui e colocar numa conta no exterior. Se for uma ditadura, eu não sei se isso vai acontecer. Eu não acredito que isso vai acontecer agora. Mas se acontecer, nesse nível, nós já vivemos ditadura em outras situações aí. Mas nesse nível financeiro, se acontecer, você não vai conseguir sair. Então, essa é uma questão extremamente importante. E isso já tem aqui a minha opinião sobre o Drex. Na minha opinião, ele é negativo. Eu acredito que ele vai acontecer, como várias coisas negativas que vêm acontecendo. Mas, na minha opinião, ele é negativo. Porque ele vai aumentar o controle. Ele vai trazer mais segurança em alguns pontos. Ele vai trazer menos custos em alguns pontos. Mas ele vai trazer mais controle. E aqui, eu não sou particularmente, também, assim, muito adepto de teorias conspiratórias. Naquele meu vídeo do Pix de 3 anos, a galera falava sobre nova ordem mundial, reset mundial e controle. Misturavam questões bíblicas com isso, com o apocalipse, com a marca da besta. E é o seguinte, o que eu sei é que vai haver mais controle do governo, de um Estado só, de uma instituição só. E isso não me gusta. Isso não me agrada de maneira nenhuma. Então, essa é a minha opinião. Vai ser bom, vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos. Se eu tivesse que escolher, seria não. Porque vai haver mais controle. Mas essa é apenas a minha opinião. E você pode ter uma visão política, diferente, ideológica, e está tudo bem. Coloca aqui nos comentários pra mim. Eu sempre discuto de forma inteligente, educada com as pessoas, tá bem? Você tem todo o direito de discordar de mim, de gostar ou de não gostar, de ser de direita, de ser de esquerda, de ter uma religião ou ter outra. Nós ainda vivemos num país onde nós temos essa liberdade de escolha. Espero que continuemos tendo. Não sei se teremos. Tá bom? Me conta o que você achou do Drex também. Você concorda com qual teoria? Você acha que vai ser totalmente bom, totalmente ruim? Coloca aqui pra mim nos comentários. E quando eu tiver mais assuntos sobre isso, eu vou trazer pra você, tá bem? O que importa é que você aprenda a pensar. Seja inteligente, tá bem? Eu vejo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.